E aí galera, beleza? Tô trazendo aí pra vocês um jogo um pouco diferente aí pra sair da rotina Esse jogo aqui é o Microsoft Fight Ele é... você pode encontrar ele na Steam, de graça E o que mais que eu tenho pra falar? Ele é um jogo que atualmente ele foi lançado aí já tem alguns meses Mas ele... como é que eu posso dizer? Ele tá... eu não vou falar que ele não tá completo Mas ele atualmente é um jogo pra pessoas, qualquer um possa jogar Tipo, ele não é nada difícil E... Se você não tem joystick Que era praticamente imprescindível você ter um nos antigos Microsoft Simulators Esse aqui, ele é totalmente acessível pra jogar no teclado Pra esse motivo aí de espalhar pra jogadores casuais Eu não comprei nenhum addon dele É... todos os addons... todos os addons são pagos E... Além disso... É... não são muito caros Dá pra comprar numa boa Não vou usar isso como desculpa Mas... Deixa eu ver se eu tenho que passar aqui ou se eu posso passar por cima Mas... Além disso... É... como o jogo só tem o Havaí Então... Sei lá... Tipo, tá muito pequeno ainda pra eu ficar gastando dinheiro com o addon Pro jogo... pro jogo às vezes não crescer, entendeu? É... eu acho que a Microsoft vai sim empenhar uma grana pra... pra deixar o jogo melhor Pra as pessoas que gostam de aviação É... eu a... eu tenho quase certeza que eles devem sair... lançar um addon do jogo pra deixar ele como simulador de voo Com o mundo inteiro, provavelmente É... Eu não vou falar que é certeza Eu espero que eles façam isso Né... é um... um desejo meu Sabe? É um... desejo meu que eles... Invista um pouquinho mais nisso aqui É... o gráfico dele não é aquelas coisas... né... por ser um jogo muito amplo Eu... eu não vou... defender... né... o gráfico do jogo Mas também não vou ofender Dava pra ser melhor... dava Mas como ele é um jogo casual Ou seja, pra pessoas que não tem PCs pra jogar tipo videogame Então... é claro que a Microsoft se empenhou em fazer um jogo mais leve Com gráfico bonito Né... se você for ver Até que ele não é feio E acessível Né... pra que qualquer um aí pudesse se divertir Eles conseguiram isso? Definitivamente conseguiram Né... o gráfico não é feio Qualquer um pode ter acesso aí ao jogo E as missões também não são lá muito difíceis Tirando essa aqui Mas... eu acho que eu não vou conseguir Faltam 12 Eu só tenho um minuto Vamos ver, né... É... o que mais que eu queria falar pra vocês Eu jogo o Fight Simulator 10 Né... Esse... o Fight Simulator 10 O qual eu investi dinheiro nele Comprei addons e tudo Pra deixar ele mais realista possível Que é um... um treino que eu faço, né... Porque eu gosto de aviação e tal Mas... o... o 10 É pra ser real O mais real possível Pelo menos pra mim, né... Esse aqui... eu tô fazendo Mas por diversão mesmo Eu não jogo muito esse jogo E eu quero deixar claro que é um jogo Não é um simulador Isso aqui é um jogo mesmo Que como eu disse É pra pegar as pessoas casuais Ah... gosto de avião Então... vou jogar Microsoft Flighter O fato dele ser de graça Prova muito bem isso É... eu não vou conseguir pegar Os 25 rings Eu vou ter que fazer Essa missão de novo Que saco Mas tudo bem Aí... perdi Vamos fazer de novo Ah... eu não vou aceitar Eu não terminei a missão É... mas então Continuando É... você não precisa ser Experte em aviação Pra jogar esse joguinho Vou falar de novo Ele é jogo... é um jogo casual Ou seja... você não precisa entender Disso pra jogar E... por ser de graça Qualquer um pode baixar Você não vai ter que investir Com equipamento Porque dá pra jogar no... no teclado E... fail total aqui, viu Eu tenho que jogar sempre nessa tela Porque eu acho a melhor O problema é que nesse tipo de missão Fica ruim de ver as coisas Costume é... é complicado, né Se você acostuma a jogar nisso aqui Fica difícil jogar na outra Pra vocês eu acho que vai ser muito mais fácil Jogar naquela tela de fora Pra mim não é Pra mim é bem mais difícil Não querendo falar Nossa, eu sou foda Eu jogo na tela principal Blá, blá, blá Não, é porque eu me acostumei mesmo Né... os... o Fight Simulator 10 Na verdade eu acho que eu jogo desde o 98 Foi o primeiro que eu joguei quando eu tinha 8 anos Que meu irmão comprou 98 não, desculpa 2000 eu tinha 10 anos Então eu já me acostumei bastante com essa visão daqui Por isso eu acho ela melhor E por isso que eu me sinto um pouco desorientado com a outra visão Agora que eu descobri que aquele negócio não explode Eu tô usando e abusando isso Usando e abusando disso, na verdade, né Do fato disso aqui não explodir você Acho que eu também não vou conseguir nessa Já falta um minuto e meio Já... Eu só tenho... Não, se você bater de frente ele quebra assim Descobri Vamos de novo Dessa vez eu consigo Eu vou tentar fazer com a visão feia pra Dedell E vamos ver se eu consigo Ah, sempre bom fugir um pouco dos FPS Não que eu não goste de FPS Mas eu acho bom variar um pouquinho, né Meu GPS ali embaixo tá uma maravilha Se ele mostrasse onde estão esses bagulhos amarelos Seria bem mais útil É uma pena que você não faz isso Opa Consegui Consegui? Eu acho que eu consegui É, são seis Agora sim eu ganhei um tempo legal Folha das árvores não mata ninguém A culpa não é minha Eu tava podando ela Eu posso Pegar o especialzinho vermelho ali Vixe Vamos voltar Volta Cortar as folhinhas das árvores Olha, eu tô indo a 15 Só que dessa vez com 2 minutos sobrando E eu perdi aquela lá Agora o negócio vai começar a ficar complicado Tem toda uma sequência lógica de você pegar O problema é que se você perde um Você tem que voltar muito atrás pra pegar Mas agora eu tô tentando seguir a sequência Mas agora eu tô tentando seguir a sequência O mais rápido que eu conseguir E voltar depois Se necessário, né Bom, já vai ser necessário, mas Enfim, vocês entenderam Eu acho que vocês entenderam Treze Será que vai dar tempo? Doze com aquele ali Onze com aquele lá Bati Missãozinha chata Ah, eu vou fazer outra missão Chega Esse negócio de ficar Passando no arco É muito chato Chega Vou fazer outra aí Pra mostrar pra vocês Que essa aí Tá chatinha demais É, não tem mais missão Tem que ser aquela mesmo É, essa aqui Essas daí tem que comprar Bom, eu vou pegar uma aqui Pegar essa aqui De cinco minutos E aí Eu falo o que eu tenho que falar E a gente termina por hoje Vamos, carregue Mais rápido Mais rápido É, não dá pra pular Essa missão chata Nossa, essa mulher é chata Pra caramba Ela fala o seguinte A pista é gigante Tu não tem como errar Se tu errar Tu é ruim pra caramba Velho Fim É isso aí Minha instrução sempre me disse Você tem que desligar e desligar Você tem o aeroporto Vá em frente e puxa o trono Para 45% Ou cerca de 3800 RPM Bom Vamos reduzir a desligação aqui agora Isso aqui é a missão de ir ensinando Como pousar o avião Daí a mulher vai falando Tudo o que você tem que fazer Eu acho que esse jogo Só tem em inglês Quase certeza Então talvez fique um pouco difícil Pra quem não entende inglês É, o que mais que eu queria falar? Bom, depois que eu terminar isso aqui Eu falo o resto É Nossa senhora Essa mulher narrando É muito chato Então gente Que outros jogos Vocês querem ver? Eu quero saber aí De vocês Que bom mulher Eu ia bater Que outros jogos vocês querem ver? Que jogos vocês querem que eu traga? Ah, essa luzinha aí Ela vai explicar como é que funciona Mas é o seguinte Tudo vermelho Muito baixo Tudo branco Muito alto Vermelho e branco É a posição ideal São as luzes Ó, já me aproximei já E ela já Já arrumou Agora ela fala que eu tô muito baixo Mas pra mim não é um problema Porque eu quero pousar o mais anterior possível Agora a gente só toca aqui Tira toda a força do motor Que como isso aqui é um carro É motor mesmo E soca o chão E pousamos É... Eu só queria completar uma missãozinha mesmo Aquela outra tava muito chata Eu não gosto daquele tipo de missão E é isso aí gente É... Se vocês gostaram Ah sim Eu queria saber se vocês querem ver mais vídeos Do Microsoft Flight Aí eu trago outras missões pra vocês Ou se vocês querem ver vídeos do Do Fight Simulator 10 Que é o simulador antigo Com os meus addons ou sem Peçam aí nos comentários Se vocês gostarem desse vídeo Dêem like Se vocês gostarem muito mesmo Vocês podem dar um favorito Se você não se inscreveu no canal E está gostando Se inscreva E aproveitem o resto Do dia de vocês Um abraço Falou E até a próxima E aí E aí Obrigado.